E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais uma dica do Forza Horizon 4. E hoje eu vou te mostrar como que você faz para pegar o Ford Mustang Hashtag 25 da RTR. Se você gosta de fazer drift, compensa demais pegar esse carro, porque até eu que não sei fazer drift, eu achei muito fácil com esse carro aqui. E pra quem gosta de tirar foto também, é uma excelente opção. Vou te mostrar também como que você vai fazer para pegar o DS3 Racing, que a galera tá dizendo que é um excelente carro pra quem gosta de fazer rally na classe A. E é uma boa opção para os colecionadores, porque esse carro aqui é muito raro no Forza Horizon 4. E não se esqueça de deixar o seu like se você quer que eu traga mais dicas como essa pra você. E na sequência eu vou te mostrar também como que você faz para pegar o Renault Alpine. Pode ser que esse carro seja uma boa opção na classe A ou na Cross Country da S1. Como você está vendo ali, para você pegar o Ford Mustang de drift da RTR, você precisa completar 50% da lista de reprodução. Clicando nesse primeiro evento da lista de reprodução, ele vai te mostrar no mapa a localização do primeiro evento. Esse evento aqui você vai entrar no modo online, você vai correr com a sua equipe contra uma equipe de drive a taz. O importante é sua equipe vencer, não se preocupe em chegar em primeiro. Se você quiser, eu vou deixar disponível a configuração dessa McLaren Senna, caso você não tenha a configuração de tonagem para esse evento. É só você colocar a minha tag nas pesquisas de tonagem. FRT MUCA ROMERO. Esse segundo evento aqui não compensa fazer, a não ser que você queira um chapéu dourado. Clicando nesse evento aqui de salto de pé, eu usei uma Lamborghini Urus. Eu fiz a configuração de tonagem desse carro, está compartilhada e você pode usar essa configuração de tonagem até no multijogador da S1. O carro está ótimo. Clicando nesse evento aqui, você já pode pegar o Nissan 240SX. É um carro tão fácil para fazer drift que você não precisa nem pôr configuração de tonagem. De primeiro eu já consegui bater a meta. Uma dica que eu dou para você é não ficar prestando atenção na pontuação. E sim no circuito para você não sair para fora da pista. Para esse evento de área de velocidade, eu vou deixar compartilhado para você a minha Lotus Elise GT1. É importante que você preste atenção no circuito para você não errar. E se você quiser também, pode utilizar essa configuração de tonagem no lobby público, porque ela está ótima. Clicando nesse evento de cross country, ele já vai te dar a localização no mapa. E se você quiser, a configuração de tonagem desse Jeep está compartilhada para esse evento. Nesse evento de cross country, você vai ganhar o DS3 Racing. Clicando nele, ele já vai te dar a localização do mapa. Para esse evento aqui, eu te recomendo o meu Ford RS200. A configuração de tonagem está compartilhada. Ou o meu Ford RS200 da Runigan. A configuração de tonagem dos dois carros está compartilhada. Concluindo esse evento, você vai receber uma mensagem que o DS3 Racing vai estar na sua garagem. Clicando nesse evento de rally, ele já vai te dar a localização no mapa. Esse evento aqui é de classe C. E a configuração de tonagem do meu Escort RS já está compartilhada. Depois que você concluir esses eventos, o seu Ford Mustang da RTR vai estar na sua garagem. Se você gostou dessas dicas e quer mais vídeos como esse, deixe um like e come feedback. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. E até a próxima dica do Forza Horizon 4. E até a próxima dica do Forza Horizon 4.